Porque dançar a dois é muito bom! O que é que se torna o desespero dos amores, verdadeiros, reflete um só coração. Coração que já não tinha hora de resolver esse problema meu. Mas se eu escondo minha outra chora fica triste e vai embora. Quem vai chorar sou eu, quem vai chorar? Quem vai chorar sou eu, se o milagre não vai embora quem chora sou eu. Quem vai chorar? Quem vai chorar sou eu, se o milagre não vai embora quem chora sou eu. Fê que comenta, sou de mentira, não lembrete minha vida, amor se fez valer. Eu que já tinha o meu querer, agora em mim, outro alguém, outro rei querer. Mas é bom e um é fofo, mas não dava bom pra mim. Tentava a luta no meu, quando se acartisse assim. Música Devagar, devagarinho, alevado do marzinho. Seu abençoa me rolou. Muita calma nesta hora de vagar. Música O sangue arrela, o sangue, o sangue, o que vai dar Se não há tudo oito, mas também não é direito Você se preocupa E quem é o amor do peito Sempre encontra um jeito pra ninguém chorar Era só um caso passageiro Maravilha, poder ou paixão A canção tornada o desespero dos alvos Verdadeiros dentro de um só coração Coração que já não criava nada Quem vai chorar? 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 Sou eu Quem vai chorar? Quem vai chorar? Quem vai chorar? Quem vai chorar? Sou eu Quem vai chorar? Quem vai chorar? Sou eu Quem vai chorar? Sou eu Quem vai chorar? Sou eu Quem vai chorar? Dançar a dois é muito bom!